É bom o visual para o levantamento da parada, é pelo alto, tiraram do Álvaro a sobra, defendeu! Gol! Que agora tem camisa 9 ali com Álvaro, Sérgio Xavier Filho. Gol do Madson. Lele, tentou o toque com o Álvaro, colocou lá na frente, vai pintar o gol! Se fecha, se fecha, chama o São Paulo e vai para o contra-ataque. Para esse jogo, parece ser a estratégia do cara. Bola aberta aqui na esquerda, outra vez para Fernandinho. E cara marca a zona, Rodrigo Ferreira, tenta o passo no meio. Álvaro, Fernandinho, Cristiano, mandou para o gol e mandou para fora. Não dá para ficar o resto do jogo. Com o peso do erro, ainda tem uma partida ainda para jogar, né? O que fez o Dedé, o torcedor reconhece. Já a pessoa tentou inverter, ótima participação do Alex Silva. Jogou a bola no Álvaro, limpou, botou a bola no chão. Ainda o Álvaro, jogou a bola no Kaique. Tirou, tirou do Rio, já deu um... Alex Silva. Fernandinho. Fernandinho, depois tomou o caipo. O visual do levantamento da parada, pelo alto. Tiraram do Álvaro a sobra, defendeu. Gol! Do Álvaro a santo. Na verdade, filho do Berola, foi o gol da virada, né? Esse, sim, o gol do empate. Bate de pé esquerdo. Por enquanto, está com menos um, o Água Santa em campo. Daí o Álvaro. Pela primeira vez... Gol do Madson. Lele. Tentou o toque com o Álvaro, colocou lá na frente. Vai pintar o gol. Vai lá na frente. Subiu o Álvaro, parou pro Cristiano. Do Cristiano aqui na esquerda, pra vir. O lançamento foi, foi feito. A bola tá com o Álvaro, limpou pro pé esquerdo. O Álvaro! Jogada perigosa. E o Água Santa depois daquele... Foi gol. A segurança do Jefferson Bahia. Corta a luz pra passagem do Alex Silva. É, todo o esforço sempre característica do Dedé, né? Léo Santos. Tentativa de inversão. Virada errada. Tá desarrumada a defesa da ponte. Tcham e Lele. A bola chega no Kaique. Álvaro. Passagem do Alex Silva. Novamente o Álvaro. Puxou o Alex Silva. Puxou e puxou legal. Álvaro brigando muito ali com o Kevin. Álvaro ganhou. Lele eram dois. Já tomou a bola o Sérginho. Lá vai a veterano. Caiu. Uma é a torcida. Já já eu falo mais sobre isso. Porque essa é a origem do Água Santa, né? Ah, tipo, vai dizer. Não é uma questão depreciativa, não. A origem do Água Santa é na Várzea. Daqui a pouco tem um ponto mais sobre. Rola. Conseguiu o passe à frente. Mas fica com ela o Hélder. Leandro Silva. Passe mais à frente. Colocou Emerson. É, era pra tá o João Vítor ali. Quem deu o passe foi o Felipe Soto. Não foi o Emerson, não. São dois Emersons em ação. Tem um no Botafogo e tem um no Água Santa. Mas... Legal, essa bola do Luiz Fernando. Tenta ligar contra-ataque agora pro Água Santa. Chegou a enxada no Daná Belmonte. Caiu Dantas. Abre lá na direita pro David. Qual o gol mais bonito da oitava rodada do Campeonato Paulista? Mais um candidato ao prêmio, Pepe. Mais dois pontos. O time tenta respostar. O Lucas mergulhou pra tirar. São mais dois pontos que a ponte preta aqui hoje é a segunda e última rebaixada. Novo que o time já caiu. A ponte preta. E contratou pra zaga, pro seu time titular, pro seu time profissional, o reserva do Leo Santos na campanha do Sul-Americano Sub-17.